Com um outro carro, aonde vai ser o lixo, a gente vai ter que concordar, vai tomar de conta do lixo nosso. Agora, que vai vir do já pra cá, vem. Que vai virar ali e também vai. O nosso, né? O nosso, assim, o nosso. Por quê? Eu vi o da semácio e a frase fala assim, né? A frase. Resíduos só, fumaça, fumaça industrial, peça em um e peça em dois. Então, o lixo não tem nem um lixo, nem o nome da calcaia, diz que é pra poder atender peça em um e peça em dois. Então, nós só temos que tomar cuidado, porque vai vir mais indústria pra cá, que vamos gerar lixo, tudo bem. Mas eu queria falar só do curso da lei. Quando se falar da multa, a gente tem essa lei, porque se não multar, a lei não vai funcionar. Porque daqui a pouco o calcaia fica no lixo, é o mesmo, porque o pessoal tá multando na residência mesmo. Então, se a gente não multar, se a gente não mexer no bolso, pode ter certeza que a gente nunca vai pegar e pegar e fazer o negócio dele. Então, a gente só tem que estar ciente da quantidade de lixo que nós vamos gerar daqui a uns 10 anos. E é onde é que nós vamos colocar. O vereador, peraí, vereador Buxim, você disse que ele é o projeto, para efeito dessa lei, o artigo 6, o inciso 2 e a linha E, resíduos sólidos nucleares e ou radioativos. Quer dizer, prever, que nós vamos botar na casa, vai prever o lixão. Vai rever o artigo 6, o inciso 2 e a linha E, prever o lixão. A lei não pode excluir, a lei não pode excluir. O lixo, a lei não pode excluir. A lei não pode excluir, mas a lei não pode excluir. Eu entendo, eu entendo, a lei não pode excluir nem qualquer tipo de livro, o livro ele exige, aonde ele vai ser colocado é que a gente tem que tomar cuidado, mas a gente não pode fazer uma lei falando que... E o livro diz, olha, essa lei não pode contemplar resíduos, lixo e tosse, não pode ficar de fora, porque um dia vai ser gerado, aonde ele vai ser colocado é que nós temos que dizer o seguinte, se o lixo e o resíduos e o tosse é nosso, nós vamos colocar a mão, se não contemplar a lei, nós vamos levar para a mão, se ele não está contemplado aí. O que nós temos que tomar cuidado é com o livro, com o que deverá em São Gonçalo, que vai ser colocado em Carvalho, mas a lei precisa ser, o quê? Precisa contemplar. O que deverá ocorrer daqui para frente, mas o que nós já pegamos nessa gestão, o lavo, o sítio novo lá, esperando o lixo e São Gonçalo, você acha que é correto ou não está em nada? Por isso, e aqui, ver, que a gente vai dar também, uma vontade de assinar embaixo, isso que foi da dona Luísa, sendo os vereadores da gestão passada, saber que foi da dona Luísa, que, segundo o vereador Silvio, foi o secretário dele, não foi o senhor? do senhor, que deu aquele pues la noiza? Conhece. Agora nós temos que rever isso aí. Perfeitamente. Não tem fundamento no negócio desse, a gente pode levar com isso. Voltar��на. O senhor, doutor, Cassandra. Nós governamos, se abaixamos, o pessoal pede a elas por etapa. O senhor, doutor, o senhor, doutor.